Muito possivelmente, isso aqui eu não vou saber ser bem preciso, mas muito possivelmente os departamentos têm as suas válvulas de operação trabalhando nesses ambientes. A gente opera, para você ter ideia, ano passado, que a gente tem uma estatística fechada, a gente teve 237 operações. Como essa? Como essa? Isso quer dizer que a gente operou 237 vezes, quase uma vez por dia a gente estava operando nesses ambientes. Em algumas, a gente tem uma operação dessa que é de maior magnitude, interoperabilidade mesmo por conta do ambiente, em outras menores, mais pontuais, como foi o caso de Jai. O que é que a gente pretende com essas operações? Ser mais cirúrgico e evitar o efeito colateral. Porque se eu coloco uma massa de polícia dentro de um ambiente como esse que você está me dizendo, que a gente citou alguns aqui, e você tem um confronto intenso em área urbanizada, muito possivelmente as pessoas que ali estão podem ser vitimadas. E hoje era uma crise, né? O que é que a gente quer hoje, né? A polícia civil, e isso até por intermédio da nossa delegada geral, é ser mais cirúrgico e evitar efeito colateral para a comunidade. Como a gente foi hoje. Então os alvos foram alcançados, droga recuperada, arma apreendida e a comunidade tranquila. Música